A cama faz negócio e um chabatão Vende perfumes de lama Aneis doura um tostão E me desce o chabatão No bicho mal afamado As dolheres não têm marido Um está preso, outro é soldado Um está morto e outro ferido E outro em França anda perdido E entrai senhoria saber o que cá se labra Sete ratos, três engrias E uma cabra abra cadar Na ruela de má fama Um chabatão vivo a larga Chegam-lhe toda a semana As camionetas de carga Regas doces, paga amarga No bico dos malfadados Os catraios passam fome Têm os dentes enterrados No pão que ninguém mais come Os catraios passam fome E entrai senhorias A ver o que cá se labra Sete ratos, três engrias E uma cabra abra cadar Na travessa dos defuntos Charlatões e chamatonas Disputem os seus assuntos Departem-se em quatro zonas Instalados em pobreza Para a rua sai em tompeiras Entrou frio nos buracos Dorme a gente nas chaleiras Das casas feitas em capos Entrou frio nos patacos E entrai senhorias A ver o que cá se labra Sete ratos, três engrias E uma cabra abra cadar Entre a rua e o país Vai o passo de um anão Vai um rei que ninguém quis Vai um tiro no canhão E o trono e o trono e o trono e o trono e o charlatão E entrai senhorias A ver o que cá se labra Sete ratos, três engrias E uma cabra abra cadar Entrai senhorias A ver o que cá se labra Sete ratos, três engrias E uma cabra abra cadar Entrai senhorias A ver o que cá se labra Sete ratos, três engrias E uma cabra abra cadar Obrigado! Obrigado!